Hoje eu vim trazer um vídeo pedido por muita gente aqui no canal. Eu percebi que em alguns comentários muitas meninas se interessavam pelo assunto e aí eu vim trazer esse conteúdo para vocês. Falando sobre o meu relato de 22 semanas de gestação. Eu tô grávida de 5 meses e eu vou tentar fazer um resumo aqui do início desde quando eu descobri até agora. Eu descobri a gravidez quando eu tava com um mês de gestação e eu só percebi por causa do sintoma clássico, aquele sinal clássico de atraso menstrual. A menstruação já tava atrasada há mais de uma semana, o que não é comum pra mim. E aí eu resolvi fazer o teste de farmácia e aí o sinalzinho de positivo apareceu rapidamente. E a sensação nesse momento é de surpresa, é uma surpresa boa e a gente fica com aquele pensamento, meu Deus, será que isso é real? E a gente só vai se dando conta da realidade mesmo da situação, daquela coisa concreta, quando a barriga vai crescendo, a gente vai se sentindo os primeiros sintomas. E já falando dos primeiros sintomas, com o mês eu não sentia nada, tanto que o único sinal foi o atraso menstrual. E do segundo pro terceiro mês eu comecei a sentir alguns enjôos. Eram enjôos bem fraquinhos em comparação com outras mulheres que têm enjôos muito fortes. Eu não tive rejeição de nenhum alimento, eu comia qualquer alimento sem problema nenhum. Na maioria das vezes que eu tinha a sensação de vômito, eu tentava controlar pra não colocar aquela comida pra fora, né? E eu só cheguei a vomitar duas vezes até agora. Isso foi entre o segundo e o terceiro mês, logo naquele início. E ainda assim eu só cheguei a vomitar porque meu primeiro alimento, logo quando eu acordei, foi um líquido. Um dia foi um suco verde que eu tinha feito pra tomar e ele não caiu bem ali como o primeiro alimento do dia. E aí eu coloquei ele pra fora. E no outro episódio de vômito foi quando eu tomei água, logo quando eu acordei. Então eu percebi que o problema, o que causava o vômito comigo, era justamente começar o dia tomando alguma coisa líquida. Então eu corrigi isso e comecei a me alimentar só com coisas sólidas logo no primeiro alimento do dia. Obviamente essa situação funcionou pra mim, mas cada corpo é um corpo. Cada mulher reage de uma forma, cada mulher encontra as suas medidas aí, né? De solução. Isso é muito particular. Nesses três primeiros meses eu tinha preferência por salgados, por alimentação salgada. Eu sempre gostei muito de doce, mas eu não tinha tanta vontade de comer doce. Se alguém me desse uma coisa doce, eu até comeria, mas não era aquela vontade máxima. A única coisa que me incomodou bastante, na verdade que me incomoda até hoje, mas no início eu me incomodava até mais, era, e que eu tinha bastante rejeição, era o cheiro de lixo. Então, tanto que essa função de trocar o lixo, eu deixei pro meu marido aqui em casa porque eu tentei uma vez e eu quase cheguei a vomitar por conta do cheiro. Depois dos três meses, entrando no quarto mês, já não tinha mais enjoo, era super tranquilo. E a vontade de comer doce também já tinha voltado ao normal, como hoje. Hoje eu já tenho vontade normalmente, mas é claro que eu tento controlar, né? A ingestão de líquido logo pela manhã, como o primeiro alimento. Hoje eu já faço tranquilamente, retornei com a rotina do meu suco verde de manhã, ou água logo pela manhã. Com relação à alimentação hoje, meu corpo funciona bem quando eu como de duas em duas horas. E eu busco ter uma alimentação saudável, a maioria alimentos orgânicos, eu prefiro preparar alimento do que comprar industrializado. E eu sou vegetariana, eu não como carne há mais de um ano, então minha alimentação é baseada em vegetais, legumes, verduras, frutas. E quando eu como massas, eu opto pelas integrais, ou farinha de aveia, farelo de aveia. Meu intestino tá funcionando super bem, não tive prisão de ventre. Eu vejo muitas grávidas relatando problemas com relação a isso. A única coisa que me incomoda bastante, e que na verdade eu sempre tive, e com a gravidez isso se intensificou mais, foi o problema de gases. Por mais que eu tenha uma alimentação saudável, por mais que eu como alimentos que facilitam bastante a digestão, tem dia que esse problema de gases me incomoda um pouquinho. Outra coisa que tem me incomodado algumas vezes é a azia. E como eu já tenho refluxo, isso acaba se intensificando até. A azia é comum na gravidez. Então essa sensação chata de azia, às vezes arrotos curtos, que tem relação aí com o refluxo, só acontecem quando eu como algum alimento que provoque isso de alguma forma. E são alimentos comuns, assim, do dia a dia. Por exemplo, se eu carregar a comida com mais alho ou com um pouco mais de cominho, cebola também. Então assim, são alimentos que a gente costuma colocar em várias receitas e acabam dando essa sensação de refluxo, de arrotos curtos, de azia, que é bem desagradável. Mas o que tem aliviado bastante, inclusive serve de dica aí pra você. A maçã descascada, sem a casca, ela funciona muito bem comigo, assim, é quase imediato. Quando eu tô com aquele sintoma de azia chato, eu como a maçã sem casca e depois de dois minutos a sensação assim ameniza 80%. Uma outra fruta também é a pera, mas eu tô preferindo comprar a maçã por que tá mais barata do que a pera. E estar grávida nesse período aí de pandemia, de coronavírus, exige realmente bastante cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a higienização de produtos que a gente compra no mercado. E o cuidado maior, que é ficar em casa, só sair realmente quando é essencial. Atualmente, eu só tô saindo pra fazer as consultas e eu tô trabalhando de casa, né? Então são medidas de proteção mesmo. Então, com relação ao sono, eu sempre tive o costume de dormir tarde. Então era meia-noite, uma hora, mas agora com essa gravidez a gente sente mais sonolência. Então, até durante o dia mesmo, mas eu tento reativar pra não ficar o dia todo ali parada, sem fazer nada. Então, à noite, hoje, 10 horas da noite, eu já sinto sono e já vou deitar. E na maioria dos dias eu acordo cedo. Já teve dia que eu acordei 4 horas da manhã. Eu acordei com fome, então eu fui comer alguma coisa. Isso acontece em gravidez. Mas assim, eu acordo entre 6 e 7 horas da manhã na maioria dos dias. Eu só durmo até mais tarde, realmente, quando eu tô com muito, muito sono. Sobre ganho de peso, eu ganhei até agora 4 quilos. Segundo o meu médico, é uma quantidade pra o período de gestação normal, ok? E aparentemente, eu não acho que eu engordei tanto. Uma outra coisa que eu comecei a sentir nesse quinto mês de gestação foi leves incômodos nas costas, que pode estar relacionado à gravidez, mas também pode estar relacionado à minha postura. Eu tenho que corrigir isso também. Mas geralmente, quando tá doendo bastante, meu marido faz uma massagem e isso já ameniza, assim, 90%. Eu tenho feito atividade física diariamente, então, às vezes, quando não dá pra fazer caminhada aqui na área externa da minha casa, é uma área bem ampla, então dá pra fazer caminhada tranquilamente. Eu faço exercícios localizados com vídeos que ficam guiando a gente no momento. Mais ou menos 20 a 30 minutos de exercício dentro de casa mesmo. sobre sentir o bebê mexer. Eu comecei a sentir Antônio e Felipe mexendo com 18 semanas e foi uma sensação incrível. Até hoje é uma sensação incrível. Nas 18 semanas, ele deu uns chutinhos, assim, bem leves, bem sutis, que só eu sentia, assim. Se alguém colocasse a mão em cima da minha barriga, não sentiria, mas eu já sentia. E aí, a partir de 19 semanas, 20, e agora os chutes já estão bem mais perceptíveis, então, qualquer pessoa que coloca a mão no momento que ele tá chutando, sente e é muito legal. Bom, o que eu tenho pra falar nesse vídeo é isso e, de acordo com o tempo de gestação, eu vou falando, vou relatando as coisas nos próximos vídeos aqui pra vocês. Já estamos montando o quartinho de Antônio e Felipe, vai ter vídeo aqui no canal, claro, mostrando aí todo o passo a passo de montagem, tudo que a gente fez. Compartilhar esse conteúdo, esse conteúdo positivo, né? É bom tanto pra mim quanto pra você que tá assistindo. Lembrando que lá na minha página no Instagram, eu sempre posto coisas do meu dia a dia, alimentação, ideias de faça você mesmo, dicas pra dona de casa, vários conteúdos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, me segue lá. Meu Instagram é blogbrunaleal. Qualquer outra questão que você quiser saber sobre minha gravidez, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder tudo. E se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, clique em gostei, essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve pra não perder nenhuma atualização. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto